O que é isso? O que é isso? Sai o homem tatuado! Olha, o que é isso? Não, não, não! Não, não... Não, não! Não, não! Você vai me espantar, não, velho! Tem que pegar o... Eu estou aqui, velho! Eu tô aqui, velho! Pera da terra! Eu vou, eu vou, eu vou largar de casa e vou morar no cabaré Eu vou matar minha casa e vou morar no cabaré Pra ouvir por uma vontade o dia do tiburé Pra ouvir por uma vontade o dia do tiburé Cabaré, vem, vem por cabaré Vem por cabaré, vem, vem por cabaré Mas é porque essa família não sabia Que a hora de me preocupar de... Ah, porque parou!